Opa, salve salve rapaziadinha, antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de Happy Gui? Isso mesmo, eu também faço app de anime rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai tá ajudando bastante, beleza? E é isso ai, tamo juntasso. Começou o vídeo, eu vou falar, a gente começa, fala, fala e fala. Beleza, mano. Salve salve rapaziadinha, tudo beleza com vocês, naquele jeitão? Quem é você mano? Não sei cara. O que você tá fazendo aqui mano? Não, eu preso no porão. Não fale isso pro pessoal. Salve salve rapaziada, pega a visão. Mano, eu sou o Gabriel Bismarck, tá ligado? O nome do canal é Gabriel Bismarck. Essa aqui é minha prima, quem não tá ligado ela gravava um vídeo comigo, antes, tá ligado? A gente tá retornando pro canal. Antes faz uma fotinha. Tá ligada, já. Tá voltando agora, tá ligado? Ela vai aparecer diversas vezes aqui no canal daqui pra frente, tá ligado? Então eu vou tá trazendo ela hoje pra ver uma reação aqui de um vídeo que eu já fiz reação com minha mãe. Eu não conheço o Anirap. O Anirap. Inclusive, é a primeira vez que você vai conhecer esse artista maravilhoso aqui que é o Anirap. E a primeira vez... Ele é lindo né mano? Eu gosto dele. Não, eu não sou. Mãe! Tá vendo aqui. Eren e Angel. O sacrifício do vilão. Anirap. Produção. Humph. O Eren acho que você também não conhece né? Quem é o Anirap? É... É... Tá bom. Bora pra reação. 3... 2... 1... Não tá tocando Gabriel. O que será? Beleza. Calma, vai tocar. Vai tocar. Porque o beat demora. Ele compõe ele do que? Me caça. Por que seu cabelo tá tão grande? Eren? Por que você tá chorando? Hã? 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 Eu não me lembro. Essa será a última vez que vamos conversar apenas nas três. Ó a história. Primeiramente coloquem a mão em cima dessa mesa. Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei. Com o que eu falarei. Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira. Pra começar. Me caça. Eu sempre te odiei. Arrime com quem eu tô falando. Esse é bom ser o Bertolti. Por que você anda visitando? A Anne toda noite. Um parte escravo. Eu já desabavei demais. Eu vou me encontrar com o Zick e fazer o que ninguém mais faz. Reiner! Vamos ver se cê consegue me parar. Mas nem você engariar. Nem abrir que eu malei. Tem poder pra me matar. Pelo bar. Pelo bar. Pelo bar. Eu precisava te usar pra poder achar o pai. Mas não vemos outra lembrança do nosso pai. O que cê tá fazendo? Pai, levante e termine. Eu mandei você matar todos. Isso é pelos seus amigos. Pelo Adina e por seu filho. Ou se esqueceu que sua irmã virou comida de cachorro. Pai, levante e transforme e termine seu trabalho. Mate a família real. Para o nosso mundo ser salvo. Para tudo, me escuta, não faz mais nada. Você não é uma deusa, muito menos um escravo. É apenas um ser humano, oprimida nisso tudo. Então eu peço, me ajude. Pois eu quero acabar com o mundo. Porra, cara. Me chamaram de demônio. E seu demônio eu serei. Pra não perder minha liberdade. Hoje vocês tirarei. A cada passulho de sangue no mundo é gerado. A morte ilugra com as pegadas de cada pecado. Eu não serei um herói que achará uma saída. Mas me tornarei o vilão. Que esse mundo precisa. O Stronghold foi ativar. E as moreiras destruí-las. Não são mais descessórias pra proteger. Nóis dá-se. É o chão. E a gente tomar um passado. Que eu ia mudar isso tudo. E que seu mundo me perdisse. Eu ia acabar com o mundo. Não importa se é pra salvar o sério ou o vilão dessa história Não é lugar pra vida fora das luralhas Só dessa forma, o precoce O que acontece onde a casa Chamei vocês aqui para falar uma coisa Sei que vão tentar me parar no confronto Mas não percam tempo vindo conversar Não vamos usar de ideia não importa o seu ponto Eu sou contra a pressão por isso não roubei seus poderes pra mim Vocês têm liberdade pra vir me parar E eu tenho liberdade pra avançar até o fim Fiz outiei, lugar e família, cidade Populações, eu disse mei Avance, não pare, não seja comparte Até não haver mais ninguém 80% de tudo quer vida acabada Mesmo quem me freste, saiba eu não vou parar por nada Aqui tem tudo, você e o futuro O resultado disso vai mudar Todo mundo Ainda pra você Cabeça a renaição Lute até culpa acabar A lei vai completar a última missão E pra sua casa é redonar Amigos, vocês já não serão covardes Te verão comer a de um mundo distante Me caça, você vai me matar e prova que não é prisioneiro Do seu próprio sangue Até o fim, sendo o pilão dessa história Guerra de colossais, arma e lute, reviste agora Me caça, não existe E culpa é seu dever Não existe outra forma O demônio é impresso e está a morrer Antes de partir, libera as memórias E eu as envio pro meu eu do passado Ao mim, cês se lembra da nossa conversa Só tinha essa forma de tê-los a só Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas saibam que essa é a melhor solução Vocês serão os heróis lembrados por hoje Este foi o sacrifício do vilão Me chamarão de demônio E seu demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje protegerei A cada vaso rio de sangue O mundo é gerado A morte e lugar com as pecadas De cada pecado Eu não serei o herói Acachará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa O mente pra si mesmo deve doer mais Quantos morrerão pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Me caça Por que seu cabelo tá tão grande? Não sei se você pegou Caralho, brabo pra caralho Acabou? Acabou, acabou Falta alguns segundos Não, não, acabou mesmo Saiu o final, mano Fica tranquila Tá Mano Ó, é bem complexo de entender esse anime, tá ligado? Então vou falar os poucos aí pra vocês Primeiro pode falar pra você entender, tá ligado? Pra gente ficar melhor Cara, tá muito brabo Porra, é questão de som assim, mano Ni rap é sensacional Esse bagulho é um bagulho que eu gostaria O bagulho que eu feria o dia todo, tá ligado? Me chamaram de irmão Minha tia evangélica tá bem ali Do outro lado da sala, tá ligado? Ela ouvindo a gente cantando essas paradas aqui em casa Meu Deus do céu Nossa, porra Minha avó então Tá ligado? Mano, mas muito foda mesmo Eu vi esse react com a minha mãe quando lançou, tá ligado? Aí o cara que tá aqui em cima Que ainda não ouviu também, tá ligado? E eu trouxe minha câmera pra ver a reação dela Ela curtiu o som então E em questão de história Eu não conheço o bagulho A obra de Xixi Kino Kodin, tá ligado? Porque ela viu poucos animes mesmo Então é mais pra apresentar esse mundo pra ela novamente, tá ligado? Estudando Estudando Tipo, ó O que você entendeu assim da história dele? Os nomes estão muito, muito Tipo, não precisa falar o nome Fala a história que você pegou O que aconteceu assim? Tipo assim, né? Eu vou explicar por parte Tipo Ó, esse aqui no caso é o react do Eren Só que pegou o Eren da quarta temporada Que é a final, tá ligado? Essa temporada final Meio que ele virou um vilão Sim É, aí tá dizendo assim Sim, sacrifício do vilão e etc Porque, ó Por que que vai botar o menino tudo na verdade? Ah, então Essa parada do cabelo É que é uma teoria Ele botou Tá ligado que no início pegou assim? No início tava Ô, Eren, por que que seu cabelo... Por que... Aí ele falou a mesma coisa no final É que, tipo assim O anime tá pra acabar E a teoria é o seguinte É que, tipo O início do anime é o fim Como assim, Gabriel? Tipo O que tá acontecendo O que aconteceu no início do anime É porque o personagem volta no tempo E faz tudo de novo, tá ligado? Aí meio que o início é o fim E agora, Jovã? Não sei, Jovã Eu quero ver o que o mangaka vai fazer Em relação a isso, tá ligado? É o mangá, o anime? Não, é anime É só que tá... Mas o mangá Sim, é que tá lançando o mangá primeiro, tá ligado? Aí eles são em questão de mangá mesmo Tem mangá ali no meio Aí no meio de sair tudo Tá acontecendo uma guerra Essa guerra é tipo assim Tem uma ilha lá Eu não vou falar o nome da ilha Que eu não sei direito Então eu vou falar merda Tem uma ilha lá Que essa ilha era repudiada Eles sofriam muito preconceito Os titãs foram mandados lá pra comer geral Tinha uma murada pra defender geral Esse menino aí Sim Esse menino aí O Eren Ele cresceu nessa ilha Perdeu mãe, perdeu pai Perdeu gente pra caralho Perdeu amigos, família Ele cresceu traumatizado, etc Só que ele tem o poder do titã O titã fundador que é o titã mais bravo lá dos caralhos Ele tem lá, tá ligado? Não precisa nem assistir o anime Exatamente Na verdade, explicou tudo Aí, quando ele consegue esse titã Que é o titã mais poderoso Ele consegue o poder da chamada Do negócio O titã tá botando isso em duas vezes É isso aí É o poder da chamada O poder da chamada é um poder que, tipo assim Ele controla todos os titãs que tem assim em volta E dentro das muralhas tinha vários titãs Ele tirou todos os titãs e falou assim Agora que a gente tava sofrendo tem todo esse poder Vocês vão sofrer pra caralho Ele falou que vai matar 80% da população inteira da Terra Ele falou isso no... No rap 80% inteiro Só vai sobrar o pessoal da ilha dele Só que todo mundo viu isso aí Que isso aí é desnecessário Tipo, tá morrendo muita gente inocente Gente que não queria falar assim E os próprios amigos dele vão parar ele Só que eles não sabem que esse personagem volta no futuro Por isso tem essa parte Mikasa Ou seja, ele fez tudo isso aí Já sabendo o que ia acontecer Que, tipo assim Ele fez... É, mano Moleque, eu também É inevitável, moleque Mano, muito bravo Isso aí é uma teoria Ainda não sabe que ainda não tem no anime Mas é muito bravo Muito bravo O Unirap também tá de parabéns Essa música aqui tá em 19 em alta A parte dele é perfeita Perfeita demais, mano Mixagem Eu vou estar na hashtag agora, tá ligado? Voice, vitamin, rap Mixagem, naturalização Techzin É um cheiro de mixagem muito bom também Eu vou ler aqui que eu vim me ensinar mais ou menos por, tá ligado? E mixagem você deve ver que é, né? Os efeitos na voz, etc, tá ligado? Editor Kuroshite Donnie, Darkus E Misaki Foram três editores pra fazer, então Beatmaker Produção Hunter Te amo, Hunter Você é lindo Não, o Hunter é bravo Eu gosto dele Tami Emesida 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 também é lindo, mano É outro lindo aqui, é mais bravo Karen Oliveira No caso de ilustração Ajuda o Tami Mega Fazendo ilustração aqui do Oscar Você que... Ela também mexe com thumb, tá ligado? Ela curte fazer desenho, ela curte fazer desenho pra caralho Estudando Sim, rapaziada E ele faz assim, mauro lindo, né? Mas você que faz, sabe que é o trampo que dá, né? Ó Boa, né? Boa Máximo respeito a todo mundo que fez parte do projeto Ficou pícara, tá ligado? E é isso aí, rapaziadinha Vou afinar o vídeo aqui com ela Trouxe minha prinha pra reagir Esse vídeo no ByteDante Curtiu aí Quiserem que ela reaja Outro som do Anirap Já comenta aí, filho Que eu vou trazer ela pra reagir Vocês vão ver ela bastante aqui no canal Mas o que eu tenho que olhar muito Também vai aparecer Mas a minha prinha tá lotando aí Então vai comentando o vídeo pra reagir com ela Ela não ouviu o vídeo Se não ouviu muita coisa aí Então tem muita coisa pra ver E segue mais lá no Instagram Eu vou fortalecer o nosso corre Valeu mais Vamos Ela finaliza Amém Já é tarde demais